No continente africano, segui o návio negreiro Trazendo negros e escravos para o solo brasileiro Junto aos negros que remavam, o mesmo vento e dois filhos Se canta encontrar a sina de seguir o mesmo trilho Trabalho, escravo, esfera, deu a luz da revolução E aos senhores de tudo, o dever do seu irmão E ança, manda seus ventos, pra dar mais força às remadas E assim os filhos do reino, a terra se fez chegar É o filho de Ogundem O segredo vem de orixá, foja azul negro na guerra Convencido de reinar Mas com a ameaça da chibata, sua vida era trabalhar Deixa seu sangue na terra, com liberdade a sonhar Ah, tacou do luto e sopado e feliz em contato em pó Um com cego em conformado e o outro em busca de glória Dois irmãos, um só destino pra conquistar a liberdade É só farra pra contemplar a morte ou a liberdade O fim dali um momento da tradição e de fé Orações de capoeira, maculele, o negro quer Sua vida só lavava almas que vencer Sempre foi um grande lutador Deixa pra trás os trilhões No poder do seu senhor Oh, tacou do luto e sopado e feliz em contato em pó Um com cego em conformado e o outro em busca de glória Dois irmãos, um só destino pra conquistar a liberdade É só farra pra contemplar a morte ou a liberdade A liberdade A liberdade A liberdade A liberdade A liberdade Amém.